Olá pessoal, hoje a gente vai passar algumas cargas aqui de 30.06 reduzidas para a silhueta metálica. Vamos atirar com o fuzil Mauser modelo M954 e lembrando que a velocidade, fator e energia a gente coloca na discussão. Então vamos lá, primeiro os dois disparos estão com ponta CBC, ponta semi-jaquetada, ponta de 150 grãs com 40 grãs de pálvora, 126. Então vamos lá, primeiro disparo, 2064. Segundo disparo, 2027. Agora esses dois estão com 40 grãs de pálvora, 126, com ponta jaquetada, ponta de chumbo, semi-jaquetada, da Buffalo, de 150 grãs. Vamos lá, primeiro disparo, 1985. E segundo disparo, deu erro. É isso aí, muito obrigado.